Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Hoje eu sou Deluana Busa, aqui comigo está a minha colega Judiciale Dalpeaz e também a deputada estadual Luciane Carminati do Partido dos Trabalhadores, que acabou de participar de uma reunião da Comissão de Educação. É isso, deputada? Quais foram as novidades? Então, a Comissão de Educação tratou de um projeto de lei que inclui para o ensino nas escolas a lei Maria da Penha. Claro que adequado à idade das crianças, à metodologia, porém, então, na última reunião da Comissão de Educação foi solicitado vista do projeto e hoje foi deliberado sobre a matéria, porque nós pretendemos fazer a votação em plenário ainda nesse mês de março, numa grande homenagem às meninas e às mulheres catarinenses. Qual a importância, deputada, de trazer essa discussão para dentro da escola, para cidadãos futuros que precisam de uma formação e para também entender um pouco sobre essa cultura da violência, para ter informações sobre como denunciar. Qual a importância de levar isso para o âmbito escolar? Então, a lei Maria da Penha, ela é uma grande conquista das mulheres na proteção da sua vida, da sua dignidade. Ela pressupõe o entendimento do que é a violência. Isso se aprende desde pequeno. As crianças na escola precisam entender que a violência é física, mas ela também é verbal. E a gente precisa construir uma cultura do respeito, a cultura da paz, a cultura da convivência saudável. E se aprende isso na escola. É claro que para uma criança menor, você tem que adequar toda a metodologia, como eu falei. Mas é possível sim, desde cedo, você ensinar o conteúdo da lei Maria da Penha. Então, ela traz essa grande conquista, mudar a cultura desde pequeno, porque ninguém nasce violento, ele se constrói na sociedade. E a escola tem um papel fundamental na mudança dessa cultura. A deputada também está se trabalhando para a formação de um observatório dos casos de violência contra a mulher aqui na Assembleia Legislativa, né? Como é que vai ser feito isso? Então, é uma lei que foi aprovada em 2015, de autoria de uma mulher, a deputada Ana Paula Lima. E esta lei nunca saiu do papel. O que nós conseguimos no ano passado? Criar um grupo de trabalho formado pelos órgãos de controle, pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, pela Universidade Federal, envolvendo o governo do Estado, Ministério Público, enfim, Tribunal de Justiça. E a LESC está se propondo a ser, digamos assim, a hospedeira deste Observatório de Combate à Violência. Nós tivemos o apoio do presidente, o apoio da mesa diretora, e queremos aproveitar justamente nesse mês de maio, de março, mês da mulher, para que a gente possa também dar esse salto, colocar em prática, em funcionamento, o Observatório de Combate à Violência contra a Mulher e vai ficar justamente nesse espaço da Assembleia Legislativa. Deputada, a gente viu também que na semana passada, nessa reunião da Comissão de Educação, começou a ser formada também uma comissão mista, com deputados de outras comissões, para discutir o plano de cargos e salários do Magistério Público Estadual, dos professores que atuam na rede pública. Como é que vai funcionar isso e qual é a importância dessa iniciativa? É muito importante porque, no ano passado e nesse ano, nós trabalhamos muito a garantia do emprego e da prorrogação dos contratos dos professores ACTs. No entanto, nós temos praticamente a metade da categoria que são professores efetivos concursados, que estão com salários congelados e com, eu diria, com uma desvalorização salarial que vem ao longo dos anos. Por outro lado, nós tivemos uma arrecadação recorde no mês de janeiro. Nós não conseguimos aplicar os 25% na educação e, portanto, o recurso tem, mas precisa ter propostas. Então, o requerimento de nossa autoria, ele propõe a criação de uma subcomissão formada de sete deputados, três comissões, comissão de educação, que, inclusive, hoje nós designamos o relator, que será o deputado Vicente Caropreso, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, aí também nós temos a educação especial sendo representada. E, além do deputado Vicente, o deputado Fernando Krelin. Depois disso, então, nós temos a Comissão de Finanças e Trabalho na próxima quarta-feira, e a Finanças e Tributação, e depois a Comissão de Trabalho. Compondo todas essas três comissões, os sete deputados, nós teremos 60 dias para formular estudos, discussões, reflexões, e, quem sabe, ao final, chegar num pré-projeto de lei sobre a carreira do Magistério Catarinense. Perfeito. Deputada, agora vamos falar um pouquinho da área de transportes. Nessa quarta-feira, haverá uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para tratar da suspensão de voos da empresa da Companhia Azul, lá no Chapecó, no oeste do estado, o voo único direto de Chapecó a Florianópolis. A senhora, que é uma parlamentar lá da região, gostaria que fizesse a sua avaliação sobre esse debate, a Assembleia trazer esse debate. Então, eu recebi com muita indignação a informação com relação ao cancelamento dos voos no mês de abril. Nós temos o informe da empresa Azul de que eles retomam em maio, mas a indignação é dupla. Primeiro, porque nós estamos numa região que se conecta com o Paraná, com o Rio Grande do Sul, com parte também aqui dos nossos países do Mercosul. E uma região, portanto, que ela é enorme, ela é uma região desenvolvida e ela estará isolada do ponto de vista aéreo dos principais aeroportos, incluindo aqui o de Florianópolis. Além dessa indignação, é que ninguém foi avisado. Eu liguei para o prefeito de Chapecó, não sabia. Eu fiz contato com o secretário da Infraestrutura, disse que não procedia, e nós com os voos cancelados. Então, não dá para se imaginar que uma empresa que, inclusive, teve benefícios fiscais, e nesse sentido eu quero aqui relembrar que todas as tratativas que foram feitas por solicitações de diminuição do ICMS e do diesel das aeronaves, a Comissão de Finanças, levado depois ao plenário, foi aprovado. Então, não se justifica esse desrespeito e essa atitude que prejudica não só um município, mas uma grande região e três estados. Deputada, falando aí sobre a região também, começa daqui a pouco uma audiência pública para falar sobre a saúde dos trabalhadores dos frigoríficos aqui de Santa Catarina. São mais de 50 mil trabalhadores que trabalham diretamente nesse setor e que continuam sendo afetados. Como é que está afetando isso, deputada? Então, a grande região é essa de Santa Catarina, mas no estado como um todo, eu estava no sul a semana passada, nós também temos frigoríficos, não é? Então, todas as regiões do estado desenvolvem essa cadeia produtiva. E é importante lembrar que os números da arrecadação de Santa Catarina têm muito a ver também com essa produção. Então, o que eu quero dizer é que os operários, os trabalhadores dessas agroindústrias estão trabalhando, produzindo alimentos há um ano, no meio de uma pandemia, alimentos para o Brasil, para Santa Catarina e para o mundo. E, nesse momento, estão ocorrendo movimentações para mexer num artigo da CLT que trata das paradas aos trabalhadores que trabalham nos setores cuja temperatura é de menos de 4 graus centígrados. Hoje, existem na legislação paradas constantes para que eles possam se recuperar. E há uma movimentação para diminuir essas paradas, o que, na nossa avaliação, vem a prejudicar em cheio 95% desses trabalhadores. Então, nós não podemos permitir que isso ocorra. Nós precisamos garantir o mínimo de dignidade para que essa categoria também tenha a sua vida preservada e as conquistas que a gente possa preservá-las e não perdê-las. As entidades devem participar do debate agora à tarde, daqui a pouco, duas horas. Sim, daqui a alguns minutinhos, nós temos 10 entidades que farão falas, pronunciamentos, tanto do setor do agronegócio, do setor da indústria, como também dos trabalhadores. E nós pretendemos que, ao final, se delibere sobre um consenso para a manutenção desses direitos. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Conecta. Reforçando, então, que daqui a pouquinho, às 14 horas, começa essa audiência pública. Vai ser transmitida ao vivo aqui pela TVA e também pelo YouTube da Assembleia Legislativa. Gicele, agora temos a... Lembrando também que todos os conteúdos, todas as reportagens podem ser vistas na TVA, nas redes sociais da Assembleia Legislativa e também no site da Assembleia Legislativa, www.alesc.sc.gov.br. Todas as informações estão lá, as matérias completas, é só você acessar no site da Agência L. Vamos de redes sociais? Vamos de redes sociais. Hoje o nosso colega Rony Ramos está aqui. Qual é a novidade da rede agora, Rony? Olá, pessoal. Oi, meninas. Então, durante a pandemia, é bem difícil a gente não conhecer alguém que tenha tido algum problema com o cancelamento de eventos, né? E esse assunto, ele repercutiu bastante aqui dentro da Assembleia Legislativa, também com um projeto de lei do deputado Coronel Mocelin, que garante a remarcação desses eventos no período da pandemia, sem que seja cobrada nenhuma taxa extra ou multa. A gente fez uma postagem alertando os nossos seguidores sobre isso, esse projeto de lei. Ele está para sanção do governador, para valer lei, para virar lei. Ele precisa disso. E a gente convida você a acessar o nosso Instagram para saber mais detalhes sobre esse texto do Coronel Mocelin, que ele trata também qual é o prazo que as pessoas podem requisitar isso sem que sejam multadas ou que tenham que pagar algo a mais por isso. Então, acesse lá o nosso Instagram, arroba Assembleia SC. Inclusive, esse assunto da pandemia tem redido bastante projetos aqui na Assembleia Legislativa e um deles, né, Gisele, que acabou de ser sancionado, é a lei que permite a compra direta de vacinas pelo governo do Estado. Já está em vigor, então, como é que vai funcionar? Exatamente. É um projeto autorizativo, né? Autoriza o Poder Executivo a fazer as compras diretamente de vacinas, foi um projeto deliberado aqui com muita celeridade pela Assembleia Legislativa, né, dada a urgência e a necessidade do momento. E esse projeto foi sancionado, então, já pelo governador do Estado e já passa a valer efetivamente em Santa Catarina. Algumas das determinações dessa nova lei é que a prioridade de aquisição é para imunizantes certificados pela Anvisa, com taxa global de ao menos 50% de eficácia. E, além disso, o governo do Estado vai poder firmar convênios com a iniciativa privada para operacionalizar a logística de vacinação dos trabalhadores das empresas catarinenses. Já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando os Estados a fazerem a compra direta, né, no caso de terem as doses previstas no Plano Nacional de Imunização serem insuficientes. Mas agora a gente tem mais um instrumento legal que dá essa permissão ao Estado de fazer essa compra direta dada a urgência e a necessidade desse momento, né, vacina tão necessária. Ok. E vamos falar um pouco da agenda da semana agora, Giscieli? Terça-feira... Exatamente. A semana está cheia, né, a gente já começa na terça-feira, às 9 horas da manhã, com reunião da Comissão de Saúde, às 10 horas, Comissão de Constituição e Justiça, à 1 hora da tarde desta terça-feira tem a Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 15 para as duas, Comissão de Transportes, lembrando que é uma reunião que vai ser realizada apenas para aprovação do requerimento da audiência pública de quarta-feira. Essa audiência vai ser realizada de forma conjunta entre a Comissão de Finanças e de Transportes, então, nesta terça, a Comissão de Transportes se reúne para aprovar o requerimento para a realização dessa audiência, né? A audiência dos voos entre Chapecó e Florianópolis, né? Exatamente, a audiência do cancelamento dos voos, às 2 horas de terça, sessão ordinária, e na quarta-feira também, a gente já anunciou aqui, né, esperar essa audiência pública, das 9 e meia da manhã, entre outras atividades e a sessão ordinária, tradicionalmente, né, às 2 horas da tarde. Ok, agora rapidinho, que já está acabando o nosso tempo, vamos chamar mais uma vez o nosso colega Rony Ramos, que acompanha, o pessoal das redes sociais, acompanha também o trabalho dos deputados nas redes, né, Rony? Qual é o destaque dele? Exatamente, Deluane, o nosso deputado na rede de hoje, o nosso destaque é o deputado Sérgio Mota, que ele vai presidir a Comissão de Direitos dos Idosos aqui na Assembleia, é uma comissão bem recente, e o deputado dá esse destaque lá nas redes dele, inclusive com uma reportagem aqui da TVAO. Muitos deputados aproveitam esse conteúdo também, produzido pela TV, para replicar. Então, confere lá o arroba Sérgio Mota 10, SC, para ficar por dentro também do trabalho parlamentar do deputado Sérgio Mota. Era isso hoje, obrigado. Rony, muito obrigada. Gisele, obrigada também. A gente vai encerrando mais um Conecta. Fique ligado na TVAO, que daqui a pouquinho, às 14 horas, então, começa ao vivo na TVAO, e também nas redes sociais do parlamento, uma audiência pública sobre a saúde dos trabalhadores dos frigoríficos aqui de Santa Catarina. Uma boa tarde e continue com a gente. A gente vai encerrando mais um Conecta.